Aos 29 anos ele mergulhava no Rio de Tietê, estava com um grupo de amigos numa lancha e aí de repente o Vinícius, esse empresário de 29 anos, acabou não voltando. Já já a gente tem todos os detalhes para você, que triste história que está, claro, ganhando destaque nos principais veículos da imprensa do Brasil. Nossos sentimentos, claro, aos amigos e familiares. Antes um recado rápido. Esse é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Simples, rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Que triste história, aos 29 anos, um empresário estava passeando com um grupo de amigos quando infelizmente foi mergulhar no Rio de Tietê e não voltou. Ele tinha 29 anos, é um empresário Vinícius Sterk de Orio, tinha um site de apostas esportivo. O corpo dele, gente, foi encontrado a 8 metros de profundidade pelo corpo de bombeiros. Acredita-se que ele tenha ficado preso em alguma coisa ou que a correnteza tenha o levado. Realmente uma triste situação, rapaz, com muita vida pela frente. Nossos sentimentos, mais uma vez. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.